Perguntaram pra mim, sem dar gosto dele, respondo e tenho ódio, e com a morte eu moro por ele. Hoje estamos juntinhos, amanhã eu nem te vejo, separam-me voltando, a gente escreve tudo entre papas e beijos. Ele é meu e eu sou dele, e sempre queremos mais, se me mandarem embora, eu saio lá fora e lixo pra trás. Entre papas e beijos, a ódio e a desejo, a alegria, a ternura, o caral que se ama, até mesmo na clima, procurando o peixe. Teria sido, vivendo, sofrido e querendo esse amor, doente, mas sem ponto pra ele, o mundo sem ele também é vazio. Perguntaram pra mim, sem dar gosto dele, respondo e tenho ódio, e com a morte eu moro por ele. Hoje estamos juntinhos, amanhã eu nem te vejo, separam-me voltando, a gente escreve tudo entre papas e beijos. Hoje estamos juntinhos, amanhã eu nem te vejo, separam-me voltando, a gente escreve tudo entre papas e beijos. Hoje estamos juntinhos, amanhã eu nem te vejo, separam-me voltando, a gente escreve tudo entre papas e beijos. É onde eu vejo o amor que é ternou Um trabalho que me ama Tem mesmo uma cama que não é tão loucura E assim logo vendo, sofrer de caramba Esse amor foi meu Mas que ponto lá é Meu mundo sem ele também é vazio